Olá pessoal, encontrei aqui em Jeremolabo, um bairro conhecido como José Golar, muito bonitinho, muito arrumado e eu quero mostrar para vocês essa praça, aqui nesse bairro, muito linda. Muito arrumadinho, vai seu Dimas, passa, vai pra frente aqui, muito lindo, arrumadinho, aqui se trabalha, bracinha linda, aqui é seu Dimas na frente. Uma pontezinha aqui, para as pessoas, uma praça para as pessoas se divertirem, conversar, contar suas histórias. Ali está seu Dimas, também apreciando essa beleza aqui neste bairro, não é seu Dimas? É, né, linda a placinha. Muito linda. E aqui, vai, pega aqui, vai lá. Aqui, seu Dimas, o povo pode contar suas histórias, conversar, né? Trazer seus filhos para brincar, né? Trazer seus filhos para brincar, se divertir, passar o tempo, né? Com certeza, um local muito bonito, das outras vezes que nós passamos por aqui, não tinha, né? Não, e tinha outra, tinha outra placinha, né? Só que agora está bem arrumado, né? É. E é um bairro bonito, é. Na saída do Zeremo Agos. Saída, para quem vai para Salvador, né? Exatamente. Canudos e outros cantos, né? A pista aí na frente, né? E entrada para quem está indo para o norte, né? Chega, seu Dimas, vem. Vamos mostrar aqui do povo. Aqui, olha. Aqui, a Academia da Saúde. A Saúde. Vamos mostrar ali, olha para cima. Aqui, olha, a área de vacinação. Olha aí, olha. A área de vacinação. O depósito do material para fazer educação física. Aqui, olha. Mais outra pracinha. A noite, né? Tomar seu refrigerante. Exatamente. A final de semana, né? A noite. Aí. Dona Cris já está inaugurando. Estou aqui aproveitando, né? É. Exatamente. E é isso, gente. Nós temos para mostrar aqui em Jeremo Agos, em um dos bairros de Jeremo Agos, né? É a entrada ou saída da cidade, né? Da cidade, exatamente. E? Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal. E vamos mostrar mais alguma coisa mais na frente, né, seu Dimas? Com certeza, né? Tchau.